A pita do árbitro, tem bola rolando, começam as emoções do passagem, tem movimentação do Claudinho, tem cruzamento, a bola passou, chegou no Bruno Tubarão, bateu pro gol, salva o Flamengo, salva o Maurício Isla, Isla tirando o chute do Tubarão, no primeiro bom momento do cara, vem pra dentro, é do jeito que ele gosta, Isla na linha de fundo, cruzamento, para na mão do Clayton, se complicou o Isla, Claudinho, faz o toque, Ítalo bateu pro gol, bola fraca, defende. Flamengo zero, o Bragantino também zero, Claudinho, passa pela barreira, Sport TV, somos todos campeões. E o René divide, olha o Lincoln com a sobra, balançou, ainda Lincoln, bate pro gol, bate fraco demais, bola tranquila pra Clayton, René tem cruzamento na direção do Lincoln, a bola chega no Everton Ribeiro, bateu pro gol, é que veio pra direita, que não é a melhor. Chegou dominando na grande área, Claudinho, cruzamento, olha o gol do Tubarão, salva mais uma vez, o Isla já havia impedimento. Essa é uma situação delicada, porque o assistente espera a sequência, quanto zero a zero. Cruzamento, cruzamento, bola na segunda trave, o gol! Essa mais aberta aqui na segunda trave, Pedro consegue o domínio, bate cruzado, Sport TV, parou, prendeu, pensou, beleza de bola. Isla tem cruzamento, Isla na sequência, o Banco do Flamengo pede um pênalti. Morato, ótima devolução pro Raul, defendeu o gol. Everton Ribeiro é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, ajeitou, bateu pro gol, bateu bonito. Olha o espaço que tem o Diego na entrada da grande área, ajeitou, acreditou, bateu pro gol. Pois, tem que analisar melhor essa imagem. Tem bola rolando, começam as emoções. No primeiro ataque do segundo tempo, bola trabalhada no meio, Claudinho domina, bate pro gol! Gol! É do Bragantino! Um lindo gol de Claudinho! Nos primeiros... Ele domina, tá sozinho, o Ítalo acreditou, faz o toque no meio, a bola ficou longa. De bola, Lincoln na linha de fundo, faz a proteção, toca no meio, chute torto, pegou mal na bola. Na entrada da grande área, puxa pro meio, Vitinho bateu pro gol, defendeu. Falei que o Bragantino tá indo a 15 pontos, beleza de lance, Vitinho na linha de fundo, cruzamento. Continua na penúltima posição o Bragantino, mas chega a pontuação do Atlético Paranaense. Cruzamento do Vitinho, a bola vem aberta, o toque de cabeça, pra fora! Bola, René, tem cruzamento na segunda trave, Isla, ajeitou, tocou pro meio, olha o gol do Flamengo! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Lincoln! Lincoln de cabeça, empata o jogo no Maracanã! Essa distribuição aqui na direita, pro 11, pro Vitinho, Vitinho, Vitinho ganhou na boa, ganhou bonito... ... Obrigado.